E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo? Jade fica em estado de choque após Arthur voltar do paredão. Isso mesmo gente, Jade ficou sem acreditar que ela estava errada em relação a Arthur. Jade, ela não esperava que Arthur voltasse do paredão na noite desta última terça-feira. Depois de Tadeu anunciar a decisão do público, Jade não escondeu sua reação e mostrou ter ficado em choque, além de não acreditar que Arthur permaneceu. Ela também não quis dar o braço a Tocê e decidiu continuar afastada dele. Em seu discurso, Tadeu afirmou que Arthur não passou nem perto de sair. Ao escutar essa informação, Jade ficou surpresa e de boca aberta, Tadeu disse. O cara que aos olhos da casa se apresentou como novo jogador, que fez tudo para escapar do paredão, não corre risco nenhum. Fica tranquilo Arthur, você fica. A disputa foi entre Douglas e Nayara. Durante a conversa que Jade teve com Arthur, depois de ter indicado ele ao paredão, ela disse que era entender o que o público queria. E que depois desse paredão, se caso ele voltasse, ela gostaria de ter uma conversa com ele. Porém, essa conversa entre os dois ainda não rolou. E aí, gente, o que vocês acharam dessa reação de Jade? Vocês gostaram que Arthur continuou no jogo e que Nayara foi eliminada? Deixa a opinião aí no comentário. Até a próxima notícia. Tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!